Olha, jovem que pilotava a moto de alta cilindrada, morre após corrigir contra a muro na região do zero quilômetro em Vargas da Grécia. José Porto foi ver, olha como é que ficou essa moto, rapaz do céu, Porto! O acidente aconteceu no cruzamento de duas ruas aqui no Jardim Potiguar, mais conhecido como a região do quilômetro zero, e o motociclista estava descendo por esta rua, que é a rua Bom Jesus, já no acesso para a rua São José. A gente vê aqui a parte da rua, Bom Jesus, onde dá o acesso a vários, várias lanchonetes, aqui tem aí a região de motéis de quilômetro zero, e ele estava descendo nesta rua. Tem bastante água, a suspeita é que ele pode ter se assustado até com essa água, perdeu o controle da motocicleta, ele cruzou aqui pela rua São José e foi direto com o muro de uma empresa que fica do outro lado da rua. A moto está destruída, é uma moto importada de 800 cilindradas e ele teve morte instantânea. O sabão chegou a ser acionado, mas chegou no local, não tinha mais o que fazer para socorrer esse rapaz. Ele foi identificado como Wagner Pereira Barbosa, de 22 anos de idade, morador do Jardim Maringá 3, aqui em Vazia Grande, e disse que ele trabalhava num restaurante com a mãe dele, a família está desesperada com tudo isso. E o Wagner seria um amante de motocicleta, ele tem várias fotos publicadas na rede social dele com as motocicletas, ele já usa a motocicleta há um bom tempo, os amigos já estavam preocupados depois que ele comprou essa moto há pelo menos oito meses, quanto aos riscos por ser uma moto muito potente e que acaba aí desenvolvendo uma grande velocidade. nem sinal de frenagem, ele simplesmente passou pela rua e se projetou contra o muro. Com as imagens do Mark Xavier e do apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cadeia Nenis.